O Flamengo tem gabarito para censurar a pergunta em entrevista coletiva. Nunca, nunca deve-se fazer isso. Nunca deve-se fazer isso. E primeiro eu quero deixar meu repúdio aqui à diretoria do Flamengo, à assessoria de imprensa do Flamengo, porque a reportagem que está lá, isso serve para todas as diretorias de todos os clubes. Eles devem fazer as perguntas que eles quiserem. Deixaram a companheira da Bandeirantes comendo fumaça, comendo poeira. Simplesmente disseram, acabaram as perguntas sobre o clube anterior, que é nada mais nada menos que o Corinthians, que tem muito mais torcida que o Flamengo hoje. O Flamengo tem mídia, o Corinthians não tem essa mídia. Se eles estão em entrevista coletiva, eles devem ser livres para fazerem as suas perguntas. Daí, a querer responder ou não, beleza, é do técnico. Afinal, era o técnico que deveria responder as perguntas para os repórteres que estavam ali. É, gente, estão rasgando, se rasgando de inveja do Flamengo. A imprensa paulista, seja da TV Gazeta, seja da ESPN, atacando o Flamengo. A gente vai assistir e, no final do vídeo, vai ter meu contraponto. Vai ter meu contraponto. Meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, botão aqui embaixo. É muito importante que você se inscreva para a gente continuar crescendo. Aciona o sino, o sino da notificação e amassa o like. Vamos embora para o vídeo. Vamos estar vendo isso aí. Não sei vocês, leitura que eu fiz, tá? Leitura que eu fiz, aí jogo para vocês concordarem ou discordarem. Diga lá, vamos lá. Seguinte, para Vitor Pereira e ao direito dele, Flamengo é maior que o Corinthians no momento. Tão maior que ele acabou revendo a questão familiar para ficar no Flamengo, porque ele não poderia recusar esse convite. No Corinthians recusou porque a família estava acima. No caso do Flamengo, a proposta era melhor. Tem a chance de ser campeão do mundo, tem os melhores jogadores e, por isso, ele fez a opção do Flamengo, em detrimento até da questão familiar que ele tinha. Mas até para o Chico ficar à vontade em cima do que você está falando, o Vitor Pereira, quando ele saiu, ele disse Eu não vou para lugar nenhum. Não fui eu que disse. Foi você quem falou. Eu vou voltar para casa. Eu não vou para nenhum lugar, a não ser a minha casa. Só que o Flamengo mudou. Mas ele... Não. Então, quando ele fala que vai voltar para casa dele, porque ele disse também que o único motivo que o tirou do Corinthians foi o problema familiar. E não foi. Então, ele recebe uma proposta para o Flamengo é melhor. Então, eu vou. Então, ele mentiu. Ele mentiu. Ele, que foi valentão, lá num dos clubes dele, que ele falou que ele veio aqui e mostrou que ele era nervoso, lembra? Sim. Ou, acho que o Sheik, falou para ele respondendo. O assessor de imprensa lá, um árabe lá, falou que ele não podia falar. Falou, você vai deixar eu falar ou você vai não sei o quê? Por que você não falou agora, quando a repórter perguntou? Por que não teve Petit agora? Por que não teve Chilique agora? Porque não tem o que falar. Por que não tem o que falar? Seria interessante, sim, a pergunta, ele responder a pergunta da repórter, da colega lá da Bandeirantes do Rio de Janeiro, sobre aquilo que disse o Duílio, porque o Duílio falou que caráter não se faz, não se compra, não é o dinheiro. Todo o dinheiro que ele falou que tem na conta dele, não adianta falar, me dá um quilo de caráter. Não adianta, você pode ter o dinheiro do mundo que você tiver. Se você não tiver caráter, então era a oportunidade para ele se explicar. Então, ele não bateu na mesa quando foi censurado, ele não quis falar, sabe por que, Chicão? Porque não tem o que falar. Não tem o que falar. E lamento que o Flamengo tenha tratado o Corinthians dessa forma. O repórter da televisão do Flamengo, o outro clube, clube anterior. O clube anterior, o tempo todo não foi, clube anterior. O presidente do Rio foi extremamente simpático com o Flamengo, dizendo que o Flamengo não tinha nada a ver com o problema, o problema era do Vitor Pereira, com a forma que ele conduziu. Então, não disse absolutamente nada em outra coisa, para fechar, para deixar o Chico à vontade. Ele mesmo fala na coletiva que todo mundo ficou, da comissão técnica pulou fora, porque é só ele, o problema era ele, né? A falta de caráter, acho que não era dos colegas. Bom, eu quero dizer o seguinte, primeiro lugar, para mim ficou claro nessa entrevista, entre aspas aí, né, que ele deu, que para mim isso aí nada é a mesma coisa. Ele falou, falou e não disse porque largou o Corinthians, deu a desculpa da sogra e pegou o Flamengo. Para mim fica claro por que ele fez isso. Como desculpa aí você... Ele deu a desculpa, mas para mim ficou claro, porque ele vai ganhar muito mais o Flamengo. Ele é mercenário, ele é aquele tipo, daquele treinador, que vai para onde o dinheiro sopra. Não é para onde o vento sopra, ele vai para onde o dinheiro sopra. Mas ele pode fazer isso, Chico. Não, não, tudo bem, mas ele ganhava 1 milhão 700 ou 1 milhão 800 no Corinthians. O Corinthians ia subir o salário dele para 2,2 milhão. O Flamengo veio e ofereceu 3,5 milhão e por isso que ele foi para o Flamengo. Aí não tem... Mas qual que é o problema do cara ganhar mais? Aí você está aí, Chico Lang, na TV Gazeta, recebe uma proposta que é o triplo, aí você não aceita? O cara não dá para o sogra, aí não tem família, aí não tem nada. Pô, com 3 milhões e 500 de alcatra dentro da geladeira por mês, cara, é dinheiro para caramba. É dinheiro para caramba. Com a comissão técnica, né? É, com a comissão técnica. Ele dá lá 1 milhão para a comissão técnica, fica com 2,5. É dinheiro que não acaba mais em dois anos, gente. É dinheiro que não acaba mais em dois anos. Porque é um ano. É, um ano. É, porque depois que... Se ele não der certo no Flamengo, ele vai embora. Ou se ele der certo e vier ao outro clube, leva ele também. É o teu negócio. Judas vendeu o Cristo por 30 moedas, né? Agora, se aparecesse alguém que desse 60, ele não vendia para os romanos. Ele vendia para o cara que deu 60. Você pode me ajudar, Celso, também? Então, esse Vitor Pereira, ele é Judas mesmo, ele é traidor. Ele é traidor, ele não vale nada. Ele não tem caráter. E outra coisa, desde quando, desde quando o Flamengo tem gabarito para censurar a pergunta em entrevista coletiva? Nunca, nunca deve-se fazer isso. Nunca deve-se fazer isso. Deixar a companheira da Bandeirantes comendo fumaça, salabino, comendo poeira. Agora, simplesmente disseram, acabaram as perguntas sobre o clube anterior, que é nada mais, nada menos que o Corinthians. Que tem muito mais torcida que o Flamengo hoje. O Flamengo tem mídia. O Corinthians não tem essa mídia que o Flamengo tem. E mesmo não tendo os títulos... Ah, o Corinthians não tem mídia. O que o Flamengo tem, cresce a torcida cada dia e cada vez mais. Essa é a grande verdade. Então, eu soltou nessa entrevista, eu levanto e digo o seguinte, eu vou embora, estou indignado. Vocês não têm esse poder de censurar a pergunta. Vocês são o quê? Vocês não são ninguém para censurar. A censura não existe no Brasil. Então, por que o Vitor Pereira não respondeu? Não, mas não é esse o problema. O problema é que o Flamengo não deixou. A pergunta foi que o Flamengo não respondeu. O Flamengo não deixou. O Flamengo não deixou. Mas quando o árabe fez isso lá, o assessor de imprensa, ele teve petizinho. Quando eu falei para você... Porque ele falou, não, espera que eu vou responder. Porque ele não tem o que responder. Quando eu falei para você... É isso, é isso. Mas aí que está. Quando eu falei para você que a imprensa carioca é chapa branca, é chapa branca mesmo. Mas a pergunta foi feita, sim. Foi feita, mas ninguém deixou responder. Então, se teve censura, porra, levanta todo mundo e vai embora. Ou vocês têm o quê? Sem sangue de barata? É por isso que o jornalismo brasileiro, o jornalismo esportivo brasileiro, que acaba a vez indo mais para o saco. Porque não tem mais gente que tem coragem de perguntar. Gente que tem coragem de questionar. O Flamengo censura uma entrevista e está tudo certo. Vamos falar de outra coisa. Não nos acerta isso aí. O pessoal tinha que levantar e tinha que ir embora. Tinha que ir embora. Não. Todo mundo ficou calado. É por isso que a imprensa do Rio de Janeiro é uma porcaria. É um bando de puxa-saco que gosta de elogiar. Alô, imprensa do Rio, hein? Vocês estão vendo isso aí, né? Pessoal do Globo Esporte, pessoal que cobre o Flamengo. Está vendo, né? Gente gosta de elogiar jogador que não é bom. Eles inventam craques. Eles são assim. A imprensa carioca é desse jeito. É áulica. Para quem não sabe o que é áulico, é puxa-saco. Mas a pergunta foi a segunda da coletiva. É, foi a primeira que valeu. Porque a primeira mesmo era da TV oficial do clube, né? Já foi combinado. Já foi combinado. E aí depois teve uma terceira pergunta. Mas deixa eu tirar uma dúvida com vocês dois. Espera aí, Celso Cardoso. Você foi repórter. Eu lembro muito bem uma vez que você fez uma pergunta para o Felipão, no Palmeiras. Falaram que ele não ia falar e eu fiz a pergunta do mesmo jeito. E você fez do mesmo jeito. O que aconteceu? Nós filmamos você fazendo a pergunta e o Felipão dizendo que ele ia responder. Sim. E o que é que nós fizemos? Pusemos no ar. Ficou mal para quem? Para você ou para o Felipão? Quer dizer, é lógico que ficou para o Felipão. Não, para mim não tem essa. Então você não pode perguntar assim. Eu pergunto mesmo. Não, eu tenho que perguntar. Você está lá para quê? A nossa função é perguntar. A nossa função é querer saber o que aconteceu na cabeça desse homem para ele mentir. Para quem é outro milhão de pessoas. Para eu entender, eu quero só uma ajuda. Não sei se alguém puder, até o diretor, vocês. No finalzinho da resposta dele, ele fala da mulher dele. Ele quer dizer, ele fala, minha mulher que me convenceu a vir ao Brasil. Foi isso que ele disse? Ele disse que ele perguntou para ela e ela liberou. Ah, então, peraí. Então eu vou falar. Ele ficou irritado quando o Marco Belo perguntou se quem mandava na casa dele era a mulher, pô. É. Então manda ela, então. Engraçado, né? Não foi eu. Ele ficou extremo. O Marco Belo fez uma pergunta para ele. Depois se desculpou. Falou, na sua casa quem manda é a mulher? Ele é, que é uma falta de respeito. Aí ele vem e fala assim, eu perguntei para minha mulher. E minha mulher falou, vai para o Flamengo. É isso que ele falou, né? Então, Marco Belo, parabéns. Você estava certo. Está certo, Marco Belo. Boa, Marco Belo. Está vendo como é que são as coisas? Como o mundo gira. O mundo gira, dá a volta. E faz justiça para quem é justo, para quem trabalha para viver e vive para trabalhar. E primeiro eu quero deixar meu repúdio aqui à diretoria do Flamengo, à assessoria de imprensa do Flamengo, porque a reportagem que está lá, isso serve para todas as diretorias de todos os clubes. Eles devem fazer as perguntas que eles quiserem. Se eles estão em entrevista coletiva, eles devem ser livres para fazerem as suas perguntas. Daí, a querer responder ou não, beleza, é do técnico. Afinal, era o técnico que deveria responder as perguntas para os repórteres que estavam ali. Dito isso, vamos começar a falar. Era para convencer alguém essa resposta, essa entrevista coletiva? Ele não tem de convencer ninguém? É bola para frente? E eu começo com vocês, Zupa. Não, ter que convencer alguém, ele não tem que convencer. Ele tem que convencer agora quem o paga, que é o Flamengo. Se convencer ou não, eu não sei. Mas eu achei todo o evento de hoje um show de horror, por vários motivos. Primeiro porque o Flamengo apresentou o Vitor Pereira enquanto o Pelé era enterrado. Eu achei uma falta de sensibilidade gigantesca. Não era hora de ninguém estar apresentando ninguém. Para o Flamengo, deveria ser um motivo de alegria apresentar o seu técnico. Imagino que seja. O Vitor Pereira foi contratado para fazer um bom trabalho. E aquele momento não era o momento de nenhum clube ter acontecendo, nas suas dependências, um evento de comemoração. Então não era hora. Achei uma falta de sensibilidade muito grande apresentar o técnico enquanto o Pelé era enterrado. Ponto um. Ponto dois, essa questão da condução da entrevista coletiva. Achei muito ruim. Muito ruim. Porque, e o Pedro Henrique Torri abre o seu material falando nisso. Jornalisticamente, era o tema mais importante da coletiva. É claro que o trabalho que o Vitor vai fazer no Flamengo, as ambições do Flamengo, o Gerson, o Mundial, tudo isso é importante. Agora, o que todo mundo, ia falar o Brasil, mas talvez seja presunção. O que todo mundo que acompanhou a contratação do Vitor Pereira pelo Flamengo queria saber de largada, era esse assunto. E esse assunto deveria ser perguntado e conduzido na relação imprensa-treinador. E não numa relação institucional. Porque quem perguntou foi a Flá TV. É uma relação institucional. A imprensa não pôde colher do Vitor Pereira as respostas que ela julgava necessárias e que ele poderia dar da maneira que ele quisesse do assunto mais relevante da entrevista. Então, foi uma falha muito grande nesse processo. E, por fim, para completar o show de horror, eu achei, nem digo a entrevista, mas o pronunciamento institucional do Vitor Pereira sobre a saída dele do antigo clube, o clube de São Paulo, que no caso é o Corinthians, muito ruim. Acho que só comprovou que ele de fato mentiu. Que ele de fato mentiu. E em nenhum momento eu achei que a mentira fosse que a sogra não estava doente. Eu acho que a mentira era o motivo que o fez deixar o Corinthians. E ele deixou muito claro que ele mentiu. Que ele mentiu para o presidente, que ele mentiu para os jogadores, que ele mentiu para milhões de torcedores. Porque quando ele sai, ele sai e fala várias vezes, não é só na nota oficial, não. Ele fala várias vezes, mas na nota oficial ele fala que sai única e exclusivamente por questões de saúde. Quando hoje ele fala que um dos principais motivos que o fez topar era o projeto, a ambição, é uma mostra, uma prova de que não era única e exclusivamente por questões de saúde que ele havia saído. Então ele mentiu. Então acho que faltou coragem para o Vitor Pereira assumir o motivo da saída, da troca de emprego dele. Faltou coragem de dizer que ele estava no Flamengo agora porque de fato era uma escolha esportiva. Então acho que ele poderia ter feito essa condução de maneira mais honesta. Ele fez de maneira mais rasteira. Ele dá uma entrevista quando ele sai para a nossa Lili Nascimento, uma troca de mensagens, quando ele fala gostaria muito de tocar, de continuar nesse projeto, mas não há nenhuma hipótese. É mentira, porque se não houvesse hipótese, ele não estaria no Rio de Janeiro hoje. Havia uma hipótese, ele não queria continuar. Então acho que a resposta do Vitor sobre o caso só mostrou que de fato ele mentiu. Então, e aí, ele poderia ter errado como ele errou, percebido o erro e ter se retratado. Ele poderia perfeitamente ter falado hoje, olha, me equivoquei, não devia ter garantido que não ia para outro clube, não devia ter falado que era só por família, deveria. Ele poderia ter errado e se desculpado do erro. Mas ele errou, ele enganou muita gente e hoje ele ficou correndo em volta do próprio rabo para tentar sustentar a mentira dele, que não fazia muito sentido. Não é isso, eu entendo que não é isso que deve ser pauta para o trabalho dele no Flamengo. Acho que o trabalho dele no Flamengo tem que ser medido pela qualidade do trabalho dele no Flamengo. Mas que fique claro que essa condução foi uma coisa muito rasteira e a justificativa dele dentro desse circo que hoje o Flamengo armou foi tão baixa quanto a conduta que ele teve entre novembro e dezembro até o começo do ano. Daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre o Vitor Pereira, sobre o projeto no Flamengo, sobre se aumentam as chances do Flamengo de ganhar títulos com o treinador. Mas eu também quero a tua opinião, Jean Odin, em relação a isso. E eu concordo demais quando o Zupac fala que hoje ele teve essa chance de pedir desculpas, de dizer que errou, que sim, que conduziu de uma maneira errada, que não imaginava que o Flamengo fosse procurá-lo e que o Flamengo é um clube que não tem o que fazer quando se procura simplesmente dizer sim. Ele poderia ter feito muitas e muitas coisas hoje. Ele fez exatamente o contrário. Pois é, Marcelo. Bom, primeiro eu assino embaixo tudo o que o Zupac falou. Então, para também não tentar, para tentar não me repetir, eu vou tentar abordar outros dois aspectos disso tudo que, repito, assino embaixo o que o Zupac falou. Primeiro, a estratégia de comunicação absolutamente inócua do Flamengo, porque não deu certo. Na hora que o Flamengo opta por dizer, vocês estão proibidos de fazer perguntas a respeito desse tema, talvez ele tenha transformado esse tema em algo ainda maior. Porque é claro que seriam feitas três, quatro, até cinco perguntas a respeito da questão da saída do Corinthians. O Vitor Pereira ia responder se quisesse, como quisesse, ia ficar com o bônus ou com o ônus da resposta que ele desse e a partir dali viriam as outras perguntas. E você não ia ter como tema a estratégia de comunicação do clube, porque esse é o grande absurdo. O absurdo é o clube dizer, não, não pode mais perguntar isso. E quando a repórter ainda insiste em perguntar, eles, de maneira até grosseira, dizem próxima pergunta. Simplesmente passando a próxima pergunta, ignorando tudo que a repórter falou. Então, é lamentável, é uma estratégia de comunicação que não resolve nada, porque transforma a estratégia de comunicação em pauta. Então, não é só o Vitor Pereira que está agora sendo discutido. Se discute muito a decisão do Flamengo de proibir perguntas. Mas, infelizmente, nos últimos anos no Brasil, acho que essa coisa se solidificou de você achar ou acreditar que uma instituição, seja ela pública, seja ela privada, ela está lá para responder as perguntas que lhe agradam, as perguntas que não lhe incomodam. O conceito de jornalismo está totalmente desvirtuado a partir do momento que você acha que é assim. E eu vi muita gente escrevendo isso na rede social. Não, mas o Flamengo não quer que se fique falando do Corinthians, tanto que evitou até o nome Corinthians na entrevista coletiva. Não é do interesse do Flamengo. Ok. Então, eu entendo que quando você vai fazer uma matéria para a TV Fla, quando você vai ter lá os blogueiros amigos fazendo coisas amigas, que é hoje uma estratégia de comunicação usada também por muita gente, não apenas pelo Flamengo, está beleza. Mas você tem uma outra coisa que chama o trabalho jornalístico, que é a imprensa. Que eu entendo, de novo, que nos últimos anos isso tenha sido uma instituição muito atacada, mas é uma instituição, a imprensa, que é considerada parte importante de qualquer sociedade democrática. Porque ela exerce papéis que outros poderes, não à toa ela é chamada de quarto poder, ela exerce papéis que outros poderes não podem ou não tem como exercer. Então é por isso que a imprensa, ela está em entrevistas de governos, em entrevistas de entidades públicas ou de privadas que precisam prestar contas à população por determinadas razões. Eu tive que ler hoje até no Twitter, um sujeito dizendo, mas o Flamengo é uma instituição privada, o Flamengo faz o que ele bem entende. Isso vindo de um torcedor é uma insanidade, é uma loucura, porque ele pode estar a favor dessa decisão agora. Ele pode achar que é legal o Flamengo dizer que o Vitor Pereira não vai responder perguntas sobre o Corinthians. Agora, na hora que esse mesmo torcedor diz que o Flamengo é uma instituição privada e que ele faz o que ele bem entende, ele também vai ter que aceitar essa definição de instituição privada na hora que essa direção do Flamengo tomar decisões que eventualmente não lhe agradem. Porque, afinal de contas, segundo esse torcedor, o Flamengo é deles. O Flamengo é do Landim e companhia. Então é uma loucura. A gente tem desvirtuado o conceito de jornalismo no Brasil nos últimos anos. Eu espero que isso se modifique, mas não foi o que a gente viu hoje. O que a gente viu hoje foi exatamente esse conceito modificado. E assim, o Corinthians, a saída dele, ela seria a pauta? Será a pauta hoje? No máximo amanhã e depois? Depois acabou. Ninguém mais vai falar do Corinthians. Vai se falar do Corinthians eventualmente? Aí vai se falar assim? Quando houver o confronto entre eles. Sim. Quando o Flamengo e o Corinthians jogarem, isso vai ser uma pauta. Isso vai ser um tema, evidentemente, vai ser assim. Mas isso aí vai morrer. Isso não vai ser um tema que vai perdurar pra sempre. Então era melhor você permitir as perguntas nessa entrevista coletiva. E depois, pronto. Na segunda entrevista coletiva, ninguém mais perguntaria a respeito dessa saída. Gente, vamos lá. A verdade é uma só. A imprensa paulista... Você viu que eu peguei vídeo de dois canais. Esse aqui é até mais respeitoso. Não xingou o Vitor Pereira. Muito diferente daquele. São duas proporções diferentes. Mas a imprensa paulista, de diferentes maneiras, exala o seu rubro-negrismo. E a realidade é uma só. Porque o Vitor Pereira saiu do Corinthians, que é o clube de São Paulo, pra ir pro Flamengo, que é um clube do Rio. Eles não engolem isso. Eles não engolem isso. Não engolem um fato, com todo respeito à torcida do Corinthians, que é a segunda maior torcida do Brasil, tem uma torcida sensacional, mas que é o clube hoje, que é menor que o Flamengo. O Flamengo é maior do que o Corinthians. E por isso que o Vitor Pereira sai do Corinthians e vai para o Flamengo. E eles não aguentam isso. Eles não... Eu até acho... Eu até concordo que... Poderia ter sido feitas perguntas ao Vitor Pereira sobre a questão do Corinthians. Uma, duas perguntas. Acho que a assessoria do Flamengo não precisava ter... Ah, não vai ter proibir, entendeu? Se fizesse a pergunta pro Vitor Pereira, se o Vitor Pereira quisesse responder, ele respondia. Se ele não quisesse, ele falava, olha, não vou responder. E ele tem o direito de não responder também, porque você tem o direito de perguntar e você tem o direito de não responder. Agora... Isso vira uma pauta contra o Flamengo, sabe? Aí ele fala ali, ah, os blogueiros amigos... Ele tá se referindo aos youtubers do Flamengo. Aqui não tem blogueiro amigo nenhum. O Marcos Braz não vem na minha casa comer churrasco. Nem pergunta eu faço em coletivo, eu faço react, eu passo notícia, eu boto o dedo na ferida quando tem que botar. Entendeu? Boto o dedo na ferida quando tem que botar. E eles falam da imprensa como se fosse... Não, porque a imprensa, a imprensa, gente, a imprensa comete inúmeros equívocos também. Eles falam num tom professoral. Vocês não são donos da verdade, gente. Para com essa bobeira. Aí só o Chico Lang, ah, porque a torcida do Corinthians é muito maior que a do Flamengo. Pesquisa dados, mostra dados estatísticos que provam o contrário, Chico Lang. Não é maior, Chico Lang. Aí vai, ah, porque ele é mercenário, foi pro Flamengo ganhar mais. Qual que é o problema dele ganhar mais no Flamengo? Você tá na TV Gazeta, Chico Lang. Chega uma proposta que você vai ganhar o quinto. Você não vai sair. Só que ninguém vai falar, porque você não é técnico, porque você não é jogador. Entendeu? Aí vai o outro lá, ah, porque ele falou que não ia pra lugar nenhum e foi pro Flamengo. Gente, vocês nunca mudaram de ideia na vida de vocês? Pô, ia fazer tal coisa, mas não vou fazer mais. Vou fazer... Nunca vocês fizeram. É uma hipocrisia, cara. Uma coisa assim inacreditável, cara. Olha, dá aquela moral, meu querido. Se inscreve no canal, aciona o sino, amassa o like. Tamo junto. Saudações Bruneiras.